Bom dia, Nilson Júnior. Bom dia, ouvintes da rádio Pajéu. Realmente, Nilson Júnior, é uma dor difícil da gente suportar. Só que é aquela questão, eu espero a justiça de Deus, primeiramente. A gente não está buscando vingança. Graças a Deus, nossa mãe, a gente é entre irmãos. A gente permanece muito unido, tentando tocar o barco, porque a vida continua. São 12 netos que ele deixou que amava viver em função deles. E o que eu quero agora é que outras pessoas não sintam a mesma dor que a gente está sentindo. Sei que muita gente sentiu junto com a gente. Tem pessoas que choram só de ver a gente passar na rua, porque realmente... Aqui mesmo, muita solidariedade das pessoas, eu sei. O enterro dele, Nilson Júnior, tem mais gente ouvindo na filmagem das câmeras da prefeitura do que na procissão de São Sebastião. Realmente, muita gente chorando, muita gente realmente sentiu de verdade. Então, é uma dor que eu não quero para ninguém. E essa questão do capacete... Muita gente... A gente entrou até numa questão no Facebook, quando o Dessalos falou na entrevista da rádio, a gente compartilhou, que as pessoas dizem que não é proteção. Não. Dentro da rua, o capacete não protege ninguém. Até evite certos acidentes, porque próximo da casa de pai tem um quebra-mola, que os motoqueiros passam em alta velocidade, ali o capacete pode proteger ele, mas está arriscando a vida das crianças que eles passam findo neles. Então, sem capacete, ele vai até andar no limite correto de velocidade, e o capacete também não vai servir para ele estar se escondendo para praticar o roubo. Porque a gente, assim, uma certeza eu tenho. Eles, enquanto não for proibido isso, eles vão continuar fazendo e cada vez mais. Podem ser os mesmos, pode ser que a moda tenha pegado e em cada cidade tenha essa equipe, que eu não acredito que seja um grupo só. Pode existir essa linha de investigação, mas em cada cidade os ladrões que fazem isso, eles conhecem as veredas da cidade e eles saem por onde entrar e por onde sair. Então, acho que virou uma moda. Eu acredito que essa questão da proibição do capacete deveria ser para toda a região, não apenas para o município de Iguaraci. Se a gente entrar na internet e tomar, por exemplo, as cidades, Caicó não é uma cidade pequena, não, é uma cidade grande. E o capacete é proibido dentro da rua. E depois disso, os assaltos diminuíram consideravelmente. E não existem os acidentes, porque as pessoas vão saber realmente pilotar com responsabilidade dentro da cidade. Quem defende o uso do capacete dentro da rua, com certeza está defendendo a criminalidade. Não aceito, de coração, não aceito que ninguém defenda, porque quem defender está defendendo os bandidos. Ou faz parte, ou conhece, ou apoia, ou é o próprio bandido. Porque dentro da cidade existem quebra-molas que não são respeitadas pelos motoqueiros. Então, vamos defender a vida e vamos defender a proibição do capacete, porque não tem necessidade. Ninguém vai cair dentro da rua, ninguém vai bater na parede dentro da rua, uma moto não vai bater na outra dentro da rua. Você está andando na rua, você tem um limite para a cidade, você tem que respeitar, você tem que obedecer. Então, acho que não existe necessidade do uso de capacete. Diga a você, morei em São Paulo dois anos e meio, e lá a polícia não exigia capacete, se andasse dentro de Guaraná, exigia capacete. Por quê? Porque o uso de capacete, aconteciam muitos assaltos, então lá era liberado. Justamente para evitar, quer dizer, se a gente pensar em São Paulo, a polícia não exigia, por que aqui a polícia vai exigir? Eu acho que o certo é o seguinte, proibir o capacete dentro da rua, e a polícia quando vem entrar de capacete, já fica de olho, porque é marginal. Não conhece a cidade, se coloca na entrada da cidade proibido, se ele entrar já, já vai entrar para fazer alguma ação. Então, a gente vai poder fazer alguma coisa. E as câmeras vão poder identificar, porque a imagem já não é tão nítida. E de capacete a gente não conhece ninguém. Não tem condição. Sobre o episódio específico, o que é que vocês tiveram de informação de como aconteceu? Porque já teve algumas informações posteriores de que, e aí, se repercutir, se teria havido reação ou não do seu pai, se chegaram a ter... Alguém viu ou não? Olha, foi o seguinte. Meu pai tinha saído para fazer a feira, volta às quatro e meia da tarde, ele fez a feira, comprou... Na verdade, ele foi comprar as coisas, ele gostava muito de andar com os netos, né? Ele teve no avistão, ele comprou carne, comprou chocolate pro meu sobrinho que estava com ele, comprou algumas coisas que estavam faltando em casa, e ele tinha aquele velho hábito de passar para fechar as máquinas, que a gente tem um terminal Banco do Brasil, um terminal saiu do serviço. Então, era alguém que conhecia esse hábito dele de tardezinha fechar e recolher o dinheiro que tinha lá. No momento em que atiraram nele, que as pessoas dizem assim, ele reagiu. Ele estava falando comigo no telefone quando ele levou o primeiro tiro, ele estava sentado, porque... Juliandro passou, ele estava sentado com o dinheiro em cima do birô, a gente confiava demais na cidade. Ele estava contando o dinheiro, ele passou, falou com ele e foi abrir o comércio dele, que fica mais abaixo. E eu estava falando com o pai na hora que ele gritou que levou o tiro, então, de certeza, ele não entrou reagindo, eles entraram atirando. Eles, com certeza... Foi mais de cinco tiros, foi o PUC-5 que a gente consegue identificar. Uma das máquinas de cheque estava com uma bala dentro, a polícia já foi lá, já recolheu. Já isso foi quinta-feira que a gente identificou. Ele levou um tiro no braço, um tiro que percurou o pescoço, ficou alojado na coluna cervical e tem dois tiros na parede. Então, cinco tiros a gente conta perfeitamente. Quando o comércio vizinho estava sendo assaltado, a farmácia, que é do Bradesco, Lígia de Chechel passou gritando que tinha um assalto e minha cunhada, quando ouviu, foi descer na escada. Meu sobrinho, que é neto de Manuel também, ele foi quem correu à frente, já preocupado com o avô. Eles tinham um amor muito grande pelo avô. Então, minha cunhada correu gritando, chamando por ele, quando meu irmão ouviu, desceu também e gritou. Aquela questão, meu irmão e minha cunhada, eles assistiram de perto o que aconteceu. Realmente, ele entregou o dinheiro sentado no pirô e ele dizia muito assim, ninguém leva um centavo meu porque é suado. Então, depois que ele entregou, ele realmente levantou do pirô. Qual a intenção deles? Eu não sei. Às vezes, eu acredito que eles entraram atirando quando viram que ele estava no telefone, achando que ele estava chamando a polícia. mas, na verdade, ele estava falando comigo no telefone porque quando dava as seis horas, eu ligava para ele. Pai, vem embora. Isso desde o assalto do avistão, que todo dia às seis horas eu tinha... Aquilo por mim, dele estar em casa. Às vezes, eu fico na prefeitura até sete, oito da noite e eu ligava. O pai já foi para casa. Estou indo, estou indo. Estou juntando as coisas, estou indo. Então, eu estava falando e ele disse a mim. Estou indo. Levar as coisas aí. Não, eu vou fazer se eu vou passar no mercado. Estou juntando aqui o dinheiro. Estou fechando a máquina. É porque tem muita gente para botar crédito. Só que eu liguei para todas as pessoas que passaram lá. No momento, não tinha realmente... Onde ele também não viu? Não tinha ninguém com ele no local. Mas ele levantou. E quando ele levantou o braço, que ele tentava pegar realmente o criminoso por trás, totalmente desarmado, ele voltou e atirou. Então, foram vários disparos. A gente realmente... Eu não sei quantos antes de ele levantar, quantos depois. Mas que ele caiu, já caiu na calçada. E... Meu irmão socorreu. Foi muito rápido. Meu irmão chegou. Ele mirou o revólver para meu irmão. Acredito eu que se ele não atirou em meu irmão, não foi porque teve dó nem piedade, não. Foi porque ele não tinha mais bala no revólver. Revólver Calipto 38, com essa bala especial, que no momento me falta o nome, aquela que quando ela se pode... Estilhaça dentro. Ela apagrece tudo por dentro, né? Então, eles já vieram... Eles agem preparados para matar. Eles não têm dó, eles não têm piedade, eles não pensam em família. E, realmente, eles tinham a intenção de matar. Porque eles entraram e atiraram. E levaram... A gente tinha seguro da máquina da PagFácil, que eles... Delas, no sábado, o pai tinha arrecadado 4.300 e alguma coisa. Eles levaram da CELP, porque 4.047 reais, essa gente não tinha seguro. Eu hoje consegui um parcelamento com a CELP, a gente vai assumir esse débito. E levaram 11 mil reais de crédito, de recarga digital, porque no começo do mês é muito crédito que ele tem. Na verdade, eles vinham em cima disso. Até o período deve ter sido escolhido. Foi totalmente planejado. Porque eles... É tanto assim que, às vezes, eu imagino que pode ter sido alguém muito próximo, porque ele sabia do movimento. Sabia de todo movimento. E ele era sistemático. O apurado da sexta e do sábado. Ele levava todo sábado à tarde. Ele, a gente reclamava, mas ele era muito sistemático. Ele fazia toda semana da mesma forma. Toda semana da mesma forma. Toda semana. Os meninos do Avistão já sabem que, assim, ele tem um comerciante lá, chamado Zé Toninho, ele ia para o Zé Toninho, comprava as coisas em Zé Toninho, de manhã. Manhã, assim, logo cedo. Tudo de pára é sistemático. No sábado à tarde, ele ia no Avistão, comprava as coisas assim, coisa diferente por netos, de comprar Danone, comprar essas coisas assim. Ele tudo... O meu pai trabalhou, Nil, a vida toda, em função dos filhos e dos netos.